Segundou com o Raul em Casa Nova, já que eu tô começando uma nova história, por que que a gente não fala então da música que, de uma certa forma, iniciou a história do Raul como artista solo? Let Me Sing, Let Me Sing. É, cara, essa música foi a primeira apresentação relevante do Raul pro público, de maneira geral, no Festival Internacional da Canção, em 1972. Ela que lançou o Raul, na verdade, pro mundo. Eu vou contar a história dessa apresentação mais pra frente no vídeo. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a composição dela e o que que o Raul quis fazer com Let Me Sing. Basicamente, a ideia dele com essa música foi juntar o rock com o baião. Então, primeiro, deixa eu explicar o que que é o baião. Um ritmo tradicional nordestino que se difundiu pelo país a partir dos anos 40, principalmente com o rei do baião, que é o Luiz Gonzaga, e que canta o maior sucesso da história do baião, que é Asa Branca. Mas esse negócio de misturar rock com o baião tem duas origens. A primeira delas é que o Raul ouviu muito o baião durante a infância dele. Ele contou numa entrevista ao Pedro Bial, que viajava muito pelo sertão da Bahia, de trem, com o pai dele, o Raul Varela, que era engenheiro da estrada de ferro. E aí, nessas viagens, ele ouvia muito o baião. E o segundo motivo é que o Raul fazia muita comparação entre o Luiz Gonzaga e o Elvis. O Elvis foi, talvez, a grande influência do Raul Seixas, a ponto dele chamar o Gonzaga de Elvis do Nordeste. Você viu que interessante, nessa entrevista, ele citou a questão da malícia. O surgimento do Elvis também tem muito a ver com isso, a história das danças e tudo mais. Numa entrevista à Marília Gabriela, em 1985, o Raul fala um pouquinho mais sobre essa comparação. Essa não é a única música, aliás, em que o Raul faz essa mistura entre rock e baião. Também tem uma gravação em que ele mistura Blue Moon of Kentucky, que não é do Elvis, mas foi gravada por ele, e Asa Branca. Essa faixa aparece no disco Raul Roxasius, de 77. Bom, Raul não escreveu Let Me Sing sozinho. Quem também assina essa canção é Edith Wiesner. Foi a primeira esposa dele. Eu contei um pouquinho da história desse casamento no vídeo de Medo da Chuva. Se você não viu ainda, o link apareceu aqui em cima. Como eu já contei também em alguns vídeos aqui da série, como em Aluga-se, o Raul sempre tentava trazer as esposas para a composição das músicas. Então Let Me Sing é um desses casos. Como tem um trecho da letra que é em inglês, e a Edith era americana, isso deve, com certeza, contribuir para essa ideia da letra de fazer um trecho em inglês e um trecho em português. Mas a gente não sabe exatamente o que cada um escreveu. De qualquer modo, agora eu vou entrar um pouquinho nos detalhes da letra. Primeiro título, né? O que é Let Me Sing? É Deixe-me Cantar. Então na letra ele vai falar Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing. Let me sing my blues and go. Então, Deixe-me Cantar o meu rock and roll. Aí depois, Deixe-me Cantar, Deixe-me Dançar, Swing. Deixe-me Cantar o meu blues. E me mandar. Ah, e vale lembrar que bem no comecinho da música ele faz o Wabablu, Wablon, Wabum. Não sei nem bem se é assim que fala. Mas enfim, de onde é que ele tirou isso? É de Tutti Frutti, do Little Richard. Esse trecho em inglês da canção é inspirado no Rockabilly, nessa geração dos anos 50. Em Tutti Frutti, o Little Richard começa desse jeito. Só abrindo um parênteses sobre essa canção do Richard, não existe uma transcrição exata para o que é que ele está falando. Seria uma batida de bateria que ele ouviu, gostou e soltou ali na gravação. Mas assim, não se escreve isso daí. O Raul criou a grafia dele. Tanto que no disco de 87 ele reproduziu isso aí, apelidado pelos fãs de Wababluba. Então tem o trecho assim, em inglês. Aí depois ele vai virar para o baião e a música passa a ser em português. E aí nesse trecho em português ele vai fazer várias referências ao mundo da música. Deixa eu contar algumas delas aqui. Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho, o sonho terminou. Bom, Garota de Ipanema, do Antônio Carlos Jobim e do Vinícius de Moraes, hino da Bossa Nova. E aí o sonho não terminou e ele está citando God, que é uma canção de um disco solo do John Lennon, em que ele diz The dream is over, o sonho acabou. E é interessante porque quando ele faz isso aí, parece que ele está insistindo nessa parada da fusão. E por que ele está fazendo isso? Porque aquela era uma época em que a música se dividia entre americanizados, que copiavam uma moda estrangeira. Aí o pessoal da MPB, que rejeitava um pouco aquilo que vinha dos Estados Unidos. E os tropicalistas estavam ali meio que no meio, tentando dar um novo direcionamento musical. Então o que o Raul está fazendo nessa música é tipo pegando do lado da MPB, representada pelo baião, e do lado do rock and roll, juntando as duas coisas e dizendo que ele não quer trazer nenhuma verdade. Ele só quer cantar o rockinho dele e cair fora. Só vem curtir meu rockzinho antigo Que não tem perigo de assustar ninguém Além disso, quando ele diz assim ó Se o V de verde é o verde da verdade, 2 e 2 são 5, né mais 4 não. 2 e 2 é uma canção do Caetano Viloso, que foi gravada pelo Roberto Carlos nos Estados Unidos. No outro trecho ele fala assim ó Não quero ser o dono da verdade, pois a verdade não tem dono não. Cara, ele escreveu isso aí em Metamorfose Ambulante, que acabou lançada depois no Krieg Rabandolo. Então assim, muitas ideias sem trás do Raul já estão colocadas em Let Me Sing. Então agora vamos falar da história daquela apresentação no FIC. Foi com essa canção que o Raul teve coragem de deixar a carreira de produtor musical e se lançar como artista solo, como cantor mesmo. Ele já tinha dado um passo nesse sentido com o disco da Sociedade Gran Ordem Cavernista, lançado em 71, por um quarteto. Ele, o Sérgio Sampaio, a Miriam Batucada e o Edith Star. Mas o projeto não foi pra frente. Então nesse tempo o que o Raul fazia? Ele era produtor na CBS, então ele gravava outros artistas. E ele era um produtor muito bem visto, um cara pontual, não gastava além do orçamento, as músicas que ele trabalhava eram sucesso. Então tipo assim, a CBS não queria que ele, embora ele tivesse o desejo de ser cantor, a gravadora não queria perdê-lo. Mas aí em 1972 o Raul escreveu essa música no FIC. O FIC era um concurso de músicas nacionais e estrangeiras que acontecia no Rio de Janeiro. E o Raul escreveu essa música estimulado pelo amigo dele, Sérgio Sampaio. Como é que eles se conheceram? O Raul tava gravando um cantor lá na CBS e um dos músicos que iam fazer o instrumental era o Sérgio Sampaio. Aí beleza, depois eles começaram a trocar uma ideia, se curtiram, o Sérgio mostrou umas gravações dele e o Raul falou meu, vou te dar uma força. E aí ele começou a gravar músicas do Sérgio Sampaio na CBS. Então enquanto ele viu o Sérgio gravando lá no estúdio, ele pensava cara, eu quero ser que nem esse cara. E ao mesmo tempo o Sérgio botava a pilha nele. Ele falava, Raul, você tem que ser músico, cara, deixa de ser produtor. O Raul também falou sobre isso numa daquelas entrevistas. Aí eu contratei o Sérgio e ele disse, canta, larga de sangue de produtor. Aí eu falei com o Evandro Ribeiro na época, que me ensinou muito. A Evandro Ribeiro falou, ou você escolhe ser produtor ou cantor. Na CBS era aquela linha, né, IEI romântico. Aí eu digo, eu quero ser IEI realista. Aí eu fui pra Philips. Então o Raul e o Galo Seco, que era... Eles eram conhecidos como Raulzito e o Galo Seco. Eles foram até a Philips. Essa cena tá retratada no especial por toda a minha vida que a Globo produziu sobre o Raul. Eu era um produtor. Ele foi lá pra levar um artista, que estava com uma música inscrita no festival. Gostei, gostei da música. Vamos gravar, mixar e começar a divulgar o trabalho do Sérgio. Maravilha, muito obrigado. Agradeço ao Raul. Vamos lá que eu vou levar vocês dois até fora. Ô, Mazola. Vem cá, deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui. É uma música que eu fiz. Tirou o paletó, tirou a gravata, penteou o cabelo pra trás, pegou o violão. Let me sing, let me sing. Let me sing, my royal. Mas essa música é tua? É minha. Até alguém provar o contrário, é minha. Vamos escrever no festival agora. Então o Raul inscreveu não só essa, mas duas músicas. Porque como ele assinava junto com a Edith, tipo, ficou uma no nome de cada um. Então ele escreveu Let me sing e Eu Sou Eu, Nicuria, o Diabo. Aqui no YouTube dá pra escutar a gravação original que foi enviada pra organização do concurso e que acabou sendo aprovada. Essa gravação foi resgatada pelo Silvio Passos no disco O Baú do Raul, de 92. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Bom, a música foi aceita e ele ia se apresentar pra nata da música brasileira. Aí, meu, hora de pensar num figurino. Sabe o que é que aconteceu? O J.B. Medeiros contou na biografia Raul Seixas Não Diga Que A Canção Está Perdida. Raul foi até uma loja em Copacabana, explicou que tinha se classificado e conseguiu empréstimo de uma jaqueta biker de couro. E a calça também de couro acolchoada nos joelhos. Um figurino semelhante ao que Marlon Brando usou em O Selvagem, que é um filme de 53. Arrumou um cinto maior que o do campeão dos pesos pesados, Muhammad Ali. Passou gel nos cabelos e tornou-se uma espécie de elve suburbano, de gestos pausados e sorriso de menino. Com esse figurino, então, que ele se apresentou. E é dessa apresentação que sai aquela foto que está projetada lá atrás. A apresentação, inclusive, causou um puta impacto. E agora eu vou citar a biografia do Carlos Minuano. Apesar de não vencer o festival, a apresentação projetou a criatividade meteórica do simpático roqueiro baiano, ainda desconhecido. A música Let Me Sing, Let Me Sing, uma mistura de rock com o baião, já era uma afronta só por estar num festival de música brasileira. E ainda mais numa época em que 70% do mercado fonográfico era dominado por canções estrangeiras. Então, assim, o rock era atacado por aqueles que se consideravam, assim, os patrões da música brasileira. Aí vem o Raul e mistura as duas coisas. Como disse o Nelson Mota no especial da Globo. E como as pessoas discutiam lá o rock e a música brasileira, não é a música brasileira, o rock versus a música brasileira. Então, com essa música, o Raul encerrou essa discussão do rock versus música brasileira. Cara, e naquela apresentação tinha alguns executivos da Philips. Os caras piraram vendo o Raul tocando no FIC, que infelizmente não tem nenhum registro em vídeo. Let Me Sing, Let Me Sing, Let Me Sing, Let Me Sing, my please and go, go! E ele acabou sendo convidado pra assinar um contrato de três anos, pelo qual ele lançou seus primeiros discos também da carreira solo. Sendo que uma das primeiras coisas que eles fizeram foi fazer um compacto com Let Me Sing, agora numa gravação mais profissional. E isso foi lançado em 72 ainda. Essa é a gravação que depois foi incluída em algumas coletâneas do Raul, porque essa música não foi, não tá em nenhum dos discos principais dele, né? Os discos de estúdio. Tenho 48 quilos, certo? E pra essa gravação, o Raul teve o direito de escolher os músicos que quisesse. Ele trouxe o Gay Vacker, que toca a guitarra, o mesmo que estaria na gravação de Krieg Rabandolo, Paulo Cesar Barros, que estaria em muitos discos dele, e até o Jackson do Pandeiro participa da gravação de Let Me Sing. E com ela, Raul disse a que veio pra nata da música brasileira. Essa foi a história de Let Me Sing, Let Me Sing. Daqui a 15 dias tem mais um Segundo O com o Raul. Até lá. Tchau. Tchau.